Estou aqui na Praia Grande, na Fox Veículos, tem sempre excelentes condições, ótimas oportunidades para você fechar um ótimo negócio. Olha esse carro, está maravilhoso, é um Nivus 2023, é um Nivus Highline, com apenas 27 mil quilômetros rodados, está novo, 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 garantia de fábrica. Custava R$ 125.900, agora por R$ 119.900, é uma grande oportunidade para você levar o seu Nivus para casa. Vamos passear pelo estoque, vamos mostrar que aqui tem carros de várias marcas, modelos, sedã, tem hatch, tem SUV, você vai encontrar inclusive utilitário também, o seu carro na troca ou a sua moto, vale muito aqui na Fox Veículos, porque eles estão pagando muito bem. Detalhe, eles também aqui estão comprando, você quer vender o seu carro? Fala com o pessoal da Fox. Ah, já sei, você quer deixar só em consignação para poder pegar um valor melhor? Sem problemas nenhum, até porque a Fox tem toda a estrutura, tem todas as ferramentas para impulsionar essa venda e vender rapidinho o seu carro. Lembrando, aqui em Praia Grande, olha o tamanho dessa loja, Presidente Kennedy 10.352, próximo à prefeitura, tem a loja 2, fica do outro lado da avenida, olha lá, bem próximo. Ou seja, Fox Veículos, o seu novo carro está aqui. Vem pra cá.